Música Amada irmã, amado irmão, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força. E a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãs e irmãs, o Senhor Jesus reúne os apóstolos em torno de si. E eles contam tudo o que haviam feito e ensinado. E Jesus lhes faz um convite, o cuidado de Deus para com os seus. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Preciosa lição indicando como saciar a fome e recuperar as forças para o caminho encontramos no tratado sobre o sacramento do altar de Balduíno de Cantuária, um bispo. Ele comenta Os que comem de mim terão ainda fome, diz o Senhor. Os que de mim bebem terão sede ainda. Neste mundo não podemos nos alimentar de Cristo, sabedoria de Deus, até a saciedade de nosso desejo, mas somente na medida em que a avidez desperta o nosso desejo. Quanto mais provamos sua doçura, mais cresce em nós o desejo. Por isso, os que deles se alimentam ainda terão fome e até chegarem à saciedade. Quando o seu desejo for satisfeito pelos bens celestes, jamais terão fome ou sede. Cristo, meu irmão, minha irmã, Cristo, sempre admirável em sua beleza, é também desejável. Ele que os anjos desejam contemplar. A si mesmo, ao possuí-lo, o desejamos. Tendo-o junto de nós, continuamos a buscá-lo, conforme está escrito. Buscai sempre a sua face. Sem cessar, buscamos aquele que amamos, a fim de possuí-lo para sempre. Desse modo, quem o encontra ainda o busca. Quem dele se alimenta ainda tem fome. Quem dele bebe ainda tem sede. Mas essa avidez elimina qualquer outra fome. Esta sede extingue qualquer outra sede. Não decorrem da indigência, mas da felicidade consumada. A respeito da fome proveniente da necessidade foi dito. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas a respeito da fome na bem-aventurança eterna foi dito. Os que comem de mim terão ainda fome. Os que de mim belem terão ainda sede. Sacie-nos, Deus, com a força restauradora de seu amor. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto